Uma mega operação da Polícia Federal cumpriu hoje 10 mandados de prisão de deputados estaduais do Rio de Janeiro. Eles são acusados de movimentar mais de 54 milhões de reais em propina. O deputado estadual Marcos Abraão do Avante foi preso em Rio Bonito, na região metropolitana. Tudo vai ser esclarecido, não tem preocupação não. Agentes foram ainda a Saquarema, onde fizeram busca e apreensão na casa do deputado estadual afastado, Paulo Melo, preso há um ano, junto com os deputados Jorge Pisciani e Edson Albertacci. Os três do MDB tiveram agora novos mandados de prisão expedidos. Do total de 22 mandados, 10 foram para deputados estaduais. Marcelo Simão foi preso em casa neste condomínio de luxo na Zona Oeste. André Corrêa também foi levado para a sede da Polícia Federal. Ele declarou que quer manter a candidatura à presidência da Assembleia Legislativa. Agentes cumpriram ainda mandados de busca e apreensão na Alerje e na sede do governo do Estado. Em um outro endereço, eles encontraram dinheiro em espécie e relógios. O atual secretário de governo, Afonso Monerá, também foi preso. Segundo as investigações, os acusados fazem parte de um esquema de corrupção e de loteamento de cargos públicos, principalmente no Detran. O grupo movimentou pelo menos 54 milhões de reais em propina ao longo de quatro anos. Os deputados votavam a favor de projetos de lei de interesse de Sérgio Cabral. Recebiam de 50 a 900 mil reais por mês, além de prêmios. O dinheiro vinha do sobrepreço de contratos estaduais e federais, fechados por Cabral. As investigações demonstraram que esses personagens usaram esses cargos, lotearam o Estado do Rio de Janeiro, para viabilizar a consecução dos seus interesses políticos. A Lerge se transformou em uma verdadeira propinolândia. Basta ver o caso de Chiquinho da Mangueira, também preso nesta quinta. Chama atenção porque foi uma pessoa que recebeu altíssimos valores, mais de 3 milhões de reais, e existe a vinculação do pagamento desse valor, por exemplo, para custear o carnaval. Vinícius Farah, deputado federal eleito e ex-presidente do Detran, e Leonardo Jacó, atual presidente do órgão, se entregaram no final da tarde. Eles, junto com Monerá, distribuíam os cargos no Detran. O governo do Estado disse que exonerou o secretário de governo, Afonso Monerá, e o presidente do Detran, Leonardo Jacó. Os advogados de Edson Albertacci, André Corrêa, Chiquinho da Mangueira, Vinícius Farah e Marcos Vinícius Nescau, afirmaram que os clientes são inocentes. O SBT Brasil não obteve resposta da defesa de Marcos Abrão, Paulo Melo, Jorge Pisciani, Coronel Jairo, Luiz Martins, Marcelo Simão e do governador, aliás, do ex-governador, Sérgio Cabral.